Você sabia que é possível resolver uma equação do segundo grau incompleta, tá bom? Sem utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara, que é muito mais simples, né gente? Então dá uma olhadinha aqui. Veja que aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Por que ela é caracterizada uma equação do segundo grau? Porque o maior expoente do x é 2. E veja que eu tenho aqui, que trata-se de uma equação porque ela está igualada a 0. Mas para você se lembrar, como é a cara de uma equação do segundo grau? Ela é desse jeito aqui. Aqui nós temos a forma reduzida da equação do segundo grau. Eu tenho um coeficiente A que ele fica do lado do x ao quadrado, sempre vai ficar do lado do x ao quadrado, o coeficiente A. Então marca bem isso. O coeficiente B sempre vai ficar do lado do x. E o coeficiente C é aquele que fica sozinho, ele não acompanha ninguém, tá bom? Então vamos identificar nessa equação do segundo grau quem são os coeficientes A, B e C. Veja que aqui o coeficiente A é quanto, gente? Não tem nenhum número aqui do lado do x ao quadrado. Então ele é igual a 1. Aí o coeficiente B, que é aquele cara que está do lado do x, não tem aqui nessa equação. Logo, esse coeficiente B é 0. E o coeficiente C, ele é aquele termo independente que vai ser o menos 25. Então aqui nós retiramos os coeficientes, mas eu não vou utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Só estou retirando os coeficientes para você lembrar, para você conseguir identificar, né, numa equação do segundo grau, quais são esses coeficientes. Então vamos ao que interessa. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Então sem usar a fórmula de Bhaskara. Vamos fazer o processo prático então. Eu vou pegar então x ao quadrado e esse 25 que está menos aqui, eu vou colocar esse 25 no segundo membro. Logo, quando eu troco de lado da igualdade, ele troca de sinal, faz a operação inversa. Então ele vai passar como sendo mais 25. Olha que fácil, gente. Estava menos 25, passa para cá mais 25. Então ficou x ao quadrado igual a 25. Agora está simples para você descobrir o valor do x, porque resolver uma equação do segundo grau significa encontrar o valor de x que satisfaça a nossa sentença aqui. Então pensa aqui comigo, que número que eu elevo ao quadrado que dá 25? Pode ser qual? Pode ser o 5. Muito bem. Mas uma equação do segundo grau, ela tem apenas uma raiz? Um resultado? Raiz significa resultado, tá bom, gente? Não. Uma equação do segundo grau, ela tem no máximo duas. No máximo. Pode ter uma? Pode. Mas pode ter no máximo duas. Então o 5 satisfaz. Ok, mas tem mais uma raiz aqui nesse caso, que é o menos 5. Porque pensa aqui comigo, se eu fizer menos 5 elevado ao quadrado, menos 5 ao quadrado vai resultar em mais 25, né? Por causa da regra de sinal. Então ele resulta em mais 25. E se eu fizer o 5 elevado ao quadrado, também vai ser mais 25. Logo, as raízes dessa equação são menos 5. Então nós falamos x1, tá? Só para diferenciar um resultado do outro. O primeiro valor que satisfaz, então, é o menos 5. E o outro valor seria o mais 5. Tranquilo assim. Mas preciso ficar pensando toda hora, ai, qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá 25? Não, gente. Um jeito rápido de fazer é pegar e tirar a raiz quadrada desse número aqui, ó. Então você vai lá e faz. Qual a raiz quadrada de 25? Ah, a raiz quadrada de 25, eu sei que nesse contexto, quando aplicado à equação, ela pode ser o valor de 5 positivo e o valor de 5 negativo. Então, por esse motivo, nós colocamos assim, ó. Mais ou menos 5. E olha que rápido de fazer, né? Lógico que eu demorei, porque eu estou explicando todo o passo a passo para você, né, gente? Mas a hora que você pega o jeito, você faz isso aqui em menos de um minuto, certo? Aí você tem que saber o conceito de raiz quadrada, porque senão você não consegue resolver. Tranquilo? Então eu consegui encontrar as duas raízes da equação. Aí vamos fazer mais um exemplo aqui para praticar um pouquinho. Lembrando que aqui o coeficiente A não é igual esse, né? Aqui era 1. Quem é o coeficiente A aqui? O coeficiente A é 3. Mas vai fazer diferença? Um pouquinho de diferença. Então vamos fazer diretamente essa daqui, sem retirar os coeficientes, porque eu já sei que ela é uma equação do segundo grau incompleta, só olhando para ela. Porque, ó, está vendo que tem o cara que está do lado do x ao quadrado e tem aquele cara que está sozinho, que seria o nosso termo independente. Então também nessa equação, o nosso B vai ser igual a zero. Por isso é uma equação incompleta. E, ó, como que é fácil de resolver? Primeiramente, eu vou pegar esse valor aqui, que está menos 48, eu vou colocar para o outro lado da igualdade, no segundo membro. Logo, ele vai ficar 48 positivo. Então ele estava menos, veio mais. Falando numa sete, né, gente? Um modo prático de fazer. Agora, esse 3, ele está multiplicando o x ao quadrado, não é? Então vai ficar assim, x ao quadrado igual a 48 dividido por 3, que eu fiz a operação inversa. Então aí eu vou obter x ao quadrado igual, 48 dividido por 3, nós vamos obter 16. E como é que eu termino essa conta mesmo? Ah, eu termino essa conta tirando a raiz quadrada do 16 que eu tenho aqui, né? Porque eu penso, que número que eu elevo ao quadrado que dá 16? Só tirar a raiz quadrada do 16. E tirando a raiz quadrada do 16, nós vamos obter, então, os resultados de mais ou menos, qual o valor mesmo? Ah, muito bem, o valor de 4. Então quer dizer que, nessa situação aqui, os valores de x que satisfazem essa sentença são 4 positivo e 4 negativo. Então, resolvi a minha equação do segundo grau rapidamente. E aí, quando você resolve uma equação do segundo grau, você coloca o conjunto solução. E o conjunto solução nós colocamos em ordem crescente, do menor para o maior. Então, nesse caso, eu iria colocar, ó, vou por aqui em cima, S igual, S de conjunto solução, porque eu consegui solucionar, né? Vai ficar, então, menos 5 e 5 positivo. Então, ó, marca aí, eu fiz bem apertadinho aqui, né, para você marcar aí também. E nesse outro caso, conjunto solução, que seria a minha resposta, vai ser menos 4 e, ó, eu querendo colocar 5 aqui, igual eu coloquei aqui. Ai, 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 menos 4 e mais 4. Então, eu coloquei o conjunto solução, resolvi a equação do segundo grau e não fiz a fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, marca bem aí que, nesses casos em que eu tiro a raiz quadrada no final, é quando falta qual coeficiente? É quando está faltando o coeficiente B. E não perca a próxima aula que eu vou explicar como resolver uma equação do segundo grau quando faltar o coeficiente C. Não deixe também de se inscrever no canal da Giz. Ó, dá um joinha para essa aula. Super top, né, gente? Porque é uma dica bem rápida que você faz, ó, num piscar de olhos a resolução dessa equação do segundo grau. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau!